Olá, um bom dia para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 29 de março. Já está valendo a lei que altera as regras dos processos de renovação dos serviços de rádio e televisão. A ideia é modernizar e desburocratizar as concessões. Com a sanção da lei, que teve origem em uma medida provisória, os processos de renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão vão ficar mais simples. Agora, as entidades que desejarem a renovação podem fazer o requerimento num prazo de 12 meses antes do vencimento. Antes, o prazo variava entre 3 e 6 meses. Caso a licença expire antes da decisão do governo pela renovação, o serviço será mantido de forma provisória. As emissoras que não apresentarem pedido de renovação serão notificadas pelo governo para que se manifestem num prazo de 90 dias. As instituições com licenças já vencidas podem fazer o pedido de renovação no prazo de 90 dias da publicação da MP. O texto possibilita ainda que pedidos de transferência direta de outorga, que ocorre quando a emissora muda de dono e de razão social, sejam feitos sem necessidade de aprovação do executivo, bastando apenas a comunicação da mudança. São aproximadamente 5 mil processos hoje que estão especificados naquilo que hoje é sancionado. Vai trazer mais agilidade ao setor, vai torná-lo mais leve e está vinculado a essa determinação do atual governo, do nosso governo, de desburocratidade. O prazo de concessão para uma emissora de televisão no Brasil é de 15 anos. Já para as rádios, a licença é de 10 anos. Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Aberte, a burocracia fazia com que o governo levasse vários anos para analisar uma concessão. Com a nova lei, isso deve mudar. A relação era extremamente complexa, a ponto de ser tão burocratizada que às vezes uma concessão de rádio vence de 10 em 10 anos. Se pedia a renovação da concessão e o processo de renovação durava mais de 10 anos. Então vencia o segundo período sem que o primeiro tivesse sido aprovado. Esta medida hoje sancionada, ela vai permitir que a rádio difusão tenha uma celeridade na sua relação com o Ministério das Comunicações extraordinária. O presidente Michel Temer afirmou que a burocracia na renovação de licenças era um entrave para as emissoras de rádio e TV. Eu verifiquei, especialmente no setor de comunicação, o quanto a burocracia emperrava os trabalhos desse setor. Mais do que agilizar e desburocratizar, eu creio que é uma contribuição que nós damos à imprensa livre do nosso país. Michel Temer destacou ainda as medidas adotadas pelo seu governo para que o país retome o crescimento e a credibilidade. Nós estamos com uma inflação cadente, precisamente porque as medidas estão ganhando credibilidade. Nós estamos com os juros, com a taxa Selic caindo em face da credibilidade. Nós conseguimos, há poucos dias, levar avante a concessão de quatro aeroportos com ágio extraordinário em face da credibilidade. Nós conseguimos, há dois, três dias atrás, levar adiante a concessão de um porto em Santarém em face da credibilidade. No estado de São Paulo, duas ou três setores da administração foram leiloados, ora privatizados, ora leiloados, em face da credibilidade que hoje existe no país. E a gente vai agora ao Palácio Planalto, saber as informações desta quarta-feira, com o repórter João Pedro Neto, que conversa com a gente ao vivo. JP, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer, ele segue agora pela manhã para São Paulo, capital, onde participa de um encontro com empresários e investidores estrangeiros. É a décima conferência anual do Brasil, promovida pelo Bank of America Merrill Lynch. O presidente Michel Temer vai fazer a abertura desse encontro. Também está prevista a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A abertura dessa conferência, portanto, está marcada para as 10 horas da manhã. Acontece em um hotel lá na capital paulista, Leandro. E ontem, o presidente Michel Temer, depois da vitória por 3 a 0 da seleção brasileira sobre o Paraguai, em que o Brasil garantiu a vaga na Copa do Mundo da Rússia de 2018, o presidente Michel Temer, pelas redes sociais, ele se manifestou, disse que acompanhou a partida, parabenizou o treinador Tite, parabenizou os jogadores e lembrou que a Copa do Mundo já está aí bem próxima, Leandro. Foi mesmo um bom resultado, né? Você deve ter acompanhado também a partida. Volto com você. Acompanhei sim, foi um ótimo resultado. Tite realmente trazendo a seleção brasileira de volta ao que era antes. E antes de encerrar, vamos falar de imposto de renda. O prazo para a entrega da declaração termina no dia 28 de abril. No último balanço, a Receita Federal informou que recebeu aproximadamente 6 milhões de declarações, 20% do total esperado de mais de 28 milhões de documentos. O programa gerador da declaração pode ser baixado no endereço www.receita.fazenda.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.